Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Telles e esse é o canal do Vida Mochileira. Bom, esse vai ser um vídeo tete-a-tete, conversinha, reflexão mochileira. Eu quero compartilhar com vocês como que foi pedir a demissão e por que eu tomei essa decisão de pedir demissão na empresa que eu trabalhava em Londres como social media manager, né, gerente de mídias sociais. E a primeira coisa é que foi muito difícil tomar essa decisão porque foi a primeira vez em sete anos morando na Inglaterra que eu consegui voltar pra minha área de formação. Eu sou formada em publicidade e desde que eu cheguei na Inglaterra eu nunca tinha tido a oportunidade, né, de trabalhar na minha área. Então por seis anos e meio eu fui garçonete, barista, bartender, chefe de cozinha, babá, cuidadora de idosos, mas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com publicidade. E depois de tanto tempo, né, sem estar na minha área de formação, eu finalmente consegui entrar, voltar pra minha área. E foi em 2022 que eu consegui fazer isso, eu tô na Inglaterra desde 2015. E, cara, passar na entrevista foi uma conquista muito grande, porque a entrevista foi toda em inglês, mas também porque eu tinha que mostrar os meus conhecimentos na área de publicidade, na área de criação de conteúdo, depois de tanto tempo estando fora daquela área de formação. Mas é claro que o Vida Mochileira sempre manteve o meu link com esse tipo de conteúdo, né, tanto como criadora de conteúdo, como também com publicidade, porque fazer o Vida Mochileira acontecer envolve muito planejamento, estratégia, e tem ali muita coisa do que eu aprendi na faculdade. Mas era a única coisa, assim, que eu tinha relacionada à minha área de formação pra falar na entrevista, né, nesses seis anos. É claro que eu já tive experiências no Brasil como publicitária no Brasil, assim que eu me formei no técnico de publicidade, eu já tava trabalhando na área, mas aqui na Inglaterra eu nunca tinha tido essa oportunidade. Então foi, cara, eu acho que o dia mais feliz da minha vida, assim, foi quando o dono da empresa falou olha, a vaga é sua, você pode começar quando? Meu coração parou, tipo, passou um filme na minha cabeça de, tipo, de tudo que eu passei pra estar, né, ali, naquele momento. E assim, não me entendo mal, eu amava ser garçonete, eu gostava muito, mas eu sentia que as minhas habilidades, o meu conhecimento, eu não tava conseguindo exercer nos restaurantes. Então eu queria trazer um pouco mais dessa minha criatividade pro que eu tava fazendo, né, e como garçonete eu não conseguia, não sei nas conversas que eu fazia ou nas ideias que eu tinha ali pra, pro atendimento, né, mas não era muito a ver com publicidade. E aí eu comecei nessa empresa em fevereiro de 2022 e fiquei até julho de 2022. Eu pedi a minha demissão em junho e tive que fazer aquele aviso prévio de 30 dias, né, pra deixar a empresa no dia 8 de julho de 2022. E a decisão não foi fácil, porque pela primeira vez eu tava num emprego que era na minha área, tava num emprego que era home office, tava num emprego que me pagava bem e tinha aquela estabilidade. Mas ao mesmo tempo que o emprego me dava tudo isso, né, de benefício, principalmente a questão do dinheiro e da estabilidade, ele também me dava muitas outras coisas que pra mim eu avaliei como negativas. Então, era um trabalho de gerenciamento de redes sociais numa empresa que era de PR, né, relações públicas. Então, é uma empresa que tá o tempo todo funcionando. Tipo, tem vezes que o meu chefe, o meu antigo chefe, ele tinha que, né, pagar fogo ali 3 da manhã, 4 da manhã, porque os clientes eram internacionais. Então, na Inglaterra podia ser madrugada, mas na Índia não era, por exemplo, no Brasil não era. Tinha clientes no Brasil. Então, tipo, era uma empresa que tava o tempo todo funcionando. Apesar do meu cliente ser dos Estados Unidos, ainda assim era uma empresa que tava todo mundo ligado no 220 o tempo todo. E eu amo esse tipo de energia, né, todo mundo, tipo, animado e tal. Só que eu também amo o fato de eu ter um equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. E trabalhar em home office, eu não sei vocês aí, mas às vezes a linha tênue é meio embaçada ali. Você não vê quando é que você parou de trabalhar e quando você tá trabalhando ainda. E aí, eu percebi que por muito tempo eu tava escondendo alguns sinais de crise de ansiedade. Falando, não, não, eu tô cansada, eu tô nervosa aqui com outras coisas. Mas, cara, era o trabalho que tava me deixando assim. Então, tive crise de ansiedade, tive crise de pânico. O meu coração às vezes disparava muito rápido e eu começava a tremer. O celular, quando o celular vibrava, eu já começava a meio que passar mal. Porque eu sabia que ia ser a minha chefe vindo cobrar alguma coisa. Ou vindo falar de alguma coisa. Que, cara, poderia esperar a hora do meu trabalho, sabe? Poderia esperar às 9 da manhã, mas não. 7 da manhã eu já tinha mensagem dela, final de semana eu tinha mensagem. E 2 da manhã eu já recebi mensagem. Então, eu falei, cara, o que que tá acontecendo, sabe? Eu não quero viver pro trabalho. E isso, desde que eu fui publicitar em agência, eu já tinha tido a experiência de ser o workaholic. E perceber que aquilo pra minha saúde não era legal. E aí, quando eu entrei no mesmo ciclo, né? De priorizar o trabalho em detrimento da minha saúde, a minha família, os meus amigos. Eu falei, cara, eu não quero viver nesse mundo de novo. Eu não quero. Só que, é claro, que a questão do dinheiro, a questão da estabilidade sempre pegava. E até que eu cheguei em um ponto que eu tava falando com a minha terapeuta. E eu falei assim, cara, eu vou ver se eu consigo segurar um pouco mais. Ela, mas a custo de quê? Você tá segurando já faz 5 meses, Mari. Você, tipo, você... Eu trabalhei lá por 5 meses, mas no primeiro mês eu já tava falando, cara, esse trabalho é insano. Eu tô num nível de estresse muito grande. E, assim, eu aprendi muitas coisas no trabalho. Aprendi mesmo, assim, tipo, muitas coisas interessantes que eu vou levar pra minha vida. Inclusive, muitas das coisas que eu aprendi no trabalho eu trouxe pro Vida Mochileira. Principalmente em termos de gerenciamento e lidar com outras pessoas de outras culturas. E passar a tua ideia, tipo, vender uma ideia, por exemplo, né? Principalmente vender uma ideia em inglês. Eu sempre toco no ponto do inglês porque vocês sabem que o inglês pra mim sempre foi um desafio muito grande. Então, passar numa entrevista em inglês, vender uma ideia minha em inglês, conseguir debater alguma ideia em inglês, pra mim é sempre uma vitória. Porque, por mais que eu já moro na Inglaterra, por mais que o inglês seja presente 24 horas na minha vida, ainda assim é uma língua que não é a minha. Então, quando eu consigo vender uma ideia em inglês, por exemplo, eu fico muito feliz. Então, assim, isso tudo eu tirei desse trabalho. Mas não tinha, não tinha como continuar. E a decisão só veio depois que eu percebi que eu não tava mais conseguindo relaxar. Era o tempo todo que eu tava com o celular na mão porque eu ficava esperando a minha chefe me mandar mensagem. Eu não conseguia, por exemplo, acabar o trabalho no meu horário porque eu queria fazer mais pra provar que eu era capaz. Então, assim, a minha saúde nesses cinco meses foi por água abaixo, água abaixo. Eu, todos os meus exames, o exame de sangue, o exame de hormônios, tava tudo, tudo alterado. Tipo, eu tava com colesterol alto, o meu nível de estresse tava num nível, assim, absurdo. E sem falar das crises de pânico e ansiedade. Então, assim, quando a minha psicóloga, ela me perguntou, a custo de que você quer segurar um pouco mais desse trabalho? É pelo dinheiro? Ou é só pelo fato de você quer provar que você é capaz? Você já provou, Mari, você já conseguiu o trabalho, você já ficou quando você precisava, as pessoas já te elogiaram, você já provou que você precisava. Agora, você não vai continuar num trabalho que tá te matando aos poucos pra provar mais nada. Chega, acabou. Ela não falou assim com essas palavras, mas mais ou menos assim que eu entendi. E aí, eu falei a verdade. Eu não preciso provar mais nada pra ninguém, eu já me provei, sabe? E eu acho que eu tava fazendo isso pra provar pra Mariana, sabe? Que era importante essa conquista. Mas eu já tinha conseguido. E também, sabe quando a gente fica num sonho muito grande? Tipo, eu queria voltar muito pra área de atuação, eu queria, 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 queria. E quando você chega lá, você fala assim, ai meu Deus, já era isso tudo? Foi o que aconteceu comigo, sabe? Então, eu comecei a dar valor pra muitas outras coisas que eu não dava antes. Porque como foi a primeira vez que eu consegui um trabalho na minha área, eu acho que eu romantizava muito. Eu criava uma expectativa muito grande de como seria. E quando eu cheguei, eu falei, cara, é exatamente como era no Brasil. E era exatamente, tipo, uma parada que eu não queria viver de novo. Então, eu tô trazendo essa história pra vocês porque... Eu não sei, às vezes eu acho que a gente tem esses pensamentos que tipo, Ah, eu só vou ser feliz, ou eu só vou conseguir ser bem sucedida quando eu conseguir isso. E aí, quando a gente consegue isso, a gente fica assim, é... Acho que não era isso tudo. E aí você fica meio perdida, porque foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei lá, e aí o Tico não tava batendo com o teco. Mas era isso que eu queria, eu tô aqui, dei tudo pra estar aqui, e agora que eu tô, eu quero sair. E aí, pra aceitar, que já foi, tá tudo bem. Isso não te define? Você pode sair e fazer outra coisa? Demorou um pouco, foram pelo menos umas 4, 5 sessões de terapia, falando só sobre esse assunto. E foi quando eu decidi, né, me demitir. E cara, o dia que eu pedi a demissão, foi mais feliz do que o dia que eu consegui o emprego. Porque parece que eu tinha, sei lá, cumprido o meu objetivo, sabe? E aí eu pedi demissão, e assim, foi muito melhor do que eu esperava. Quando eu falei pra minha chefe e pro dono da empresa que tinha me contratado, eu falei, olha, muito obrigada pela oportunidade, mas infelizmente não vai dar pra eu continuar. E, tipo, eu achei que eles fossem ficar meio chateados e tal. Não, eles ficaram tipo, Mariana, tá tudo bem. Inclusive, gente, eu fiz um trabalho tão bom quando eu trabalhava na empresa, que o meu, que o dono da empresa, ele me contratou pra fazer frila pra ele. Então, hoje em dia, eu faço trabalhos pra um projeto pessoal dele. Não tem nada a ver com a empresa, mas um projeto pessoal, que ele é músico. E eu edito e gerencio o Instagram dele como um músico. Então, pra mim, foi muito legal porque só provou ainda mais o meu trabalho lá, sabe? Que as pessoas gostavam do meu trabalho, e eu não precisava ficar me provando o tempo todo. Só que o estilo da empresa não tava condizente com o estilo que eu buscava pra minha vida, em termos de equilíbrio, né? Então, tá tudo bem, gente. Tipo, eu não tenho mágoa nenhuma. Eu, tipo, pelo contrário, eu sou muito grata àquela empresa e às pessoas com quem eu trabalhei. Mas não era pra mim. E eu acho que é muito legal. E aí, eu acho que a moral da história é você entender o que é pra você e o que não é. E se não for pra você, tá tudo bem você falar Não é pra mim. Obrigada, agradeço, gratidão. Obrigada pela oportunidade, mas não é pra mim. Isso aí. Eu acho que a gente evolui e cresce quando a gente identifica isso. O que é pra gente e o que não é. E quando a gente deixa aí o que não é pra gente. Porque quando a gente fica segurando o que não é pra gente, o que é, não consegue entrar. E eu já falei isso em vários vídeos do canal. Então, quando eu fui, por exemplo, mergulhadora. Que eu fui, paguei um curso, fui pra Tailândia pra fazer um curso. E eu percebi que não era pra mim ser mergulhadora. E aí, eu ia ficar o quê? Me matando, ficando infeliz sendo mergulhadora só porque eu paguei aquilo. E aí, não. Então, assim, tá tudo bem. Não é pra mim. Gratidão. Pode ir. Deixa eu tentar outras coisas. E desde que eu me demiti, eu fiquei só com vida mochileira. E tá indo super bem, assim. Eu tô muito feliz. Tá tudo indo, assim, como eu imaginava, sabe? Então, foi muito bom ter tido essa experiência. E ter visto como era chegar lá. E ter falado, ah, tudo bem. Eu cheguei lá, mas não era isso. E agora eu vou por outro caminho. E eu acho que é isso, assim. A gente não desiste dos nossos sonhos. Fazer com que eles aconteçam. E se eles acontecerem e não forem aquilo que a gente imaginou, tá tudo bem. Deixa eles irem e seguem um outro caminho. E tentam outro caminho. Eu acho que a vida é feita de possibilidades. Toda vez que a gente escolhe um caminho, muitas possibilidades acontecem. E a gente fala assim, não, esse caminho é pra mim. A gente escolhe outro caminho, outras muitas possibilidades acontecem também. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Que vocês não tenham medo de dizer não. Pra uma coisa que vocês queriam muito. Mas que às vezes não faz mais sentido. Às vezes vocês queriam muito lá no... Por exemplo, eu queria muito isso há seis anos atrás. E eu fiquei perseguindo esse sonho que era meu há seis anos atrás até agora. Talvez nesse meio do caminho já não era nem mais o meu sonho. Mas eu fiquei agarrada tanto naquele sonho da Mariana de seis anos atrás. Que eu nem percebi que a Mariana do presente não queria mais aquilo, sabe? Mas aí tudo bem. Eu fiz o que a Mariana de seis anos atrás queria. Consegui fazer aquilo. E eu falei, amiga, não é mais isso. Vamos aqui juntar as nossas prioridades do momento presente e fazer a nossa vida ser melhor? Então, eu acho que é isso. É entender se os seus sonhos do passado ainda são condizentes com os sonhos do presente. E se forem, beleza, segue. E mesmo que você esteja preso a algum sonho do passado pra provar que você consegue fazer, tá tudo bem também. Eu acho que isso é muito importante. A gente provar que a gente é capaz. E eu só queria falar assim que, vocês sabem, o inglês mudou a minha vida. E esse fato de eu ter conseguido fazer essa entrevista em inglês e ter conseguido passar, pra mim abriu muitos caminhos. Porque me mostrou o quanto que eu sou capaz em muitas outras coisas. E aí me deu um pouco mais de gás, sabe, pra fazer outras coisas que não tem nada a ver com a entrevista, não tem nada a ver com essa empresa. Mas só o fato de eu ter conseguido aquela conquista ali me permitiu acreditar mais em mim. Então, eu tenho um vídeo aqui falando sobre autossabotagem, sobre a síndrome da impostora, né. E eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo, porque eu acho que é um vídeo que fala muito sobre isso. E até fala sobre essa questão do meu processo de conseguir passar nessa entrevista. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo aqui, como a gente sempre faz, né, aqui no canal, falando, assim, sobre reflexões, trazendo um pouco das minhas terapias. E quem sabe eu não posso ajudar uma ou duas pessoas a se inspirarem, já é o suficiente. Se você gostou desse vídeo, indique pros amigos, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Me segue lá no arroba Vida Mochileira no Instagram. E também segue o meu blog, que é o vidamosleira.com.br, porque eu tô sempre postando lá dicas de viagem. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!